Olá meninos, estamos aqui para gravar mais uma aula de arte de vocês. Essa aula eu queria fazer como se fosse uma revisãozinha do que a gente viu de música, para que depois a gente possa seguir em frente. Então, primeiro, eu quero começar falando com vocês a respeito. Nós vimos os elementos da música, que constituem a música como melodia, harmonia e ritmo. Nós falamos um pouquinho rapidamente dos elementos do som, que seria duração, timbre, intensidade, altura. E agora, depois nós falamos sobre as famílias dos instrumentos. E agora eu quero mostrar para vocês trechinhos de uma aula em que fala, em que mostra um pouco das famílias dos instrumentos. Que seria o que? Família dos instrumentos de corda, de percussão, de sopro. Esses de sopro podem ser de madeira ou de metal. E existem também a família dos teclados, que seriam mais aqueles instrumentos eletrônicos, como, por exemplo, o órgão, o teclado ou o piano elétrico. Então, aí seria já a parte do teclado. Lembrando que o piano, ele pertence aos instrumentos das cordas. Se ele for tradicional, se ele for acústico, se ele não for elétrico, ele pertence aos instrumentos das cordas, porque ele é um piano de corda flexionada. Ou seja, você tem que... Percutida, quer dizer, corda percutida. Você tem que percutir, apertar as teclinhas para que puxe as cordinhas que tem dentro dele e acionem os sons. Então, ele é das cordas, mas de cordas percutidas, tá bom? Então, eu vou mostrar aí alguns videozinhos para vocês. Tem um videozinho que é bem assim, chega a ser um pouco infantil, mas que tem exemplos de todos os instrumentos, tem o som de todos os instrumentos de cada família. Então, eu queria mostrar para vocês, para que fique bem claro. Então, eu vou mostrar dois vídeos. O primeiro é uma aula, um trecho de uma aula, tá? Com a professora Fernanda, do Estado de São Paulo. E o segundo é esse videozinho aí, que é um pouco infantil, mas que dá para vocês ouvirem o som de todos os tipos de instrumentos de cada família. Então, eu vou desligar agora o meu som e vou compartilhar com vocês. Família de instrumentos de percussão. Eu adoro esse nome, família. De forma geral. Ele senta no instrumento e percute. Legal. Bom, turma, tem muita coisa que vocês escrevem aí no chat que realmente eu não conheço, por isso eu trouxe o professor Joelson, que ele é especialista, mais especialista que eu, assim. Instrumento musical, música. Eu vi uma resposta aqui. A Pro Solange falou que o aluno Lixiam toca violão e bateria. Muito legal. Muito bom. Vamos lá, turma. Vamos seguir. A gente vai falar sobre instrumentos musicais. São objetos ou aparelhos construídos ou adaptados para produzir sons musicais. Existem instrumentos acústicos, elétricos e eletrônicos. De forma geral, consideramos como sons musicais aqueles em que podemos manipular algum parâmetro sonoro, como altura, duração, intensidade e timbre. Nós já havíamos conversado sobre isso em aulas anteriores e estamos retomando. Vamos lá. A gente vai falar sobre a família dos instrumentos musicais. Primeiro, a família de instrumentos de percussão. Eu adoro esse nome, família. É tão bonitinho, ela soa tão bonitinho. O som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície, que produz som quando golpeada, agitada, arranhada, dedilhada ou friccionada. Exemplos, sinos, pratos, castanholas, gongos, chocalhos, xilofones e tambores. Já tenho mais outros exemplos. Sinos, pratos, castanholas, gongos. Enfim, eu trouxe para a gente um vídeo, um pequeno vídeo, para a gente ver e escutar como são os instrumentos de percussão. Espero que vocês gostem. Obrigado. 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 E aí, gostou, professor? Gostei, gostei bastante. Entre os instrumentos de percussão, a gente tinha ali os xilofones, não é? A gente tem muitos instrumentos de percussão que fazem a marcação, que fazem aí o ritmo, não é? Que marcam bem o andamento, mas o xilofone, ele tem muitas alturas, não é? Ele emite notas, além de fazer essa marcação. A gente teve aí bons exemplos de instrumentos de percussão. Legal. Então, vamos seguir, Turma. Vamos seguir com a família de instrumento musical. Vamos para os instrumentos de corda. O som é produzido pela vibração de uma corda, quando esta é friccionada ou percutida. Exemplos, violino, violão, cavaquinho, arpa, guitarra e contrabaixo. E depois, se eu esqueci de algum professor, me lembra. Enquanto ele está lembrando aí, a gente vai assistir um vídeo sobre instrumentos de corda. Espero que vocês gostem. Gostou, professor? Gostei. A gente tem aí os instrumentos de corda, não é? Cada instrumento de corda entre si tem timbres e as cordas normalmente têm propriedades sonoras diferentes, né? Até mesmo pelo material da corda, que podem emitir sons mais agudos ou sons mais graves. Material da corda e material do violão? Ou o material do violão não influencia? A madeira do violão influencia? O material de ambos, professora Fernanda. O material do instrumento também influencia? O tipo de madeira, o quanto ela é porosa, o quanto ela é densa, também influencia no som. E as cordas, se são de nylon ou se são de aço, também. Olha, que legal, que diferente. Vamos lá, vamos seguir, Turon. Família dos instrumentos de sopro agora. São constituídos por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que circula no seu interior. Exemplos. Flauta, saxofones, clarinete, trompete. E trouxe também para vocês um instrumento muito diferente aí, de sopro. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, turma? Bem diferente, né? Que tal, professor? Gostei muito. Esse foi o som do DJ-ri-ju, é assim que pronuncia? Não sei, professor. DJ-ri-du, DJ-ri-ju, DJ-ri-du. É um instrumento primitivo. Quando você falou em instrumento de sopro, acho que alguém pode ter pensado que ouviríamos aí uma tradicional flauta e ouvimos um instrumento bem diferente. A gente percebe um material também bem diferente, não é? As flautas, a gente já encontra flautas de madeira, flautas de metal. E, sim, como estávamos falando do material, tudo isso, o tamanho, o formato, as propriedades do material, tudo isso vai influenciar no som produzido pelo instrumento. A gente viu um instrumento grande aí de madeira, não é? Produzindo som como ouvimos. Muitos professores aqui no chat, professores já estão falando, nunca, nunca vi. Eu também, turma, assim, não era uma coisa que eu sabia, que foi super conhecida, mas quando eu estava procurando os vídeos, eu achei mais interessante passar uma coisa diferente. Então, alguns professores também escreveram aqui para a gente, dizendo que é um instrumento musical aborígene, australiano, tá? Então, não é de origem brasileira. Ele me lembra um pouco, não sei se eu estou viajando, tá, professora? Me lembra um pouco, bem antes. Nada a ver? Pois é, me lembra também. Tem alguma coisa no timbre que também me remete ao berrante. Porque o berrante também é longo, né? Não sei se isso influencia. Mas, enfim, talvez esse aí é o de Jeridu, a gente não sabe pronunciar. Ele não sabe se é de Jeridu, é de Deridu. Tem bastante vídeo no YouTube para ver. E é um instrumento musical aborígene bem antigo, aborígene australiano. E eu quis trazer para a gente fazer coisas diferentes mesmo. Então, vamos lá. Professora Fernanda, você falou uma coisa bem interessante. Você falou assim que o som, o timbre, te lembrava um outro instrumento. A nossa audição é um sentido, assim como o nosso paladar. A gente já provou uma série de sabores e às vezes a gente experimenta um sabor e a gente tem assim uma lembrança. O sabor de algo nos remete a alguma coisa, né? A gente tem essa coisa pelo sentido. E pela audição é a mesma coisa. A gente reconhece ali no timbre, olha, mas tem alguma coisa que me lembra, que me remete. É importante a gente pensar e pontuar, porque sabemos que a audição é um sentido. Mas a gente liga as informações que a gente tem e que o nosso sentido já captou a audição, os sons. Ai, que boa ideia. Enquanto você estava falando isso, lembrei pé de moleque, por exemplo, me lembra infância. E como esse instrumento musical é um instrumento que a gente não tem conhecimento, né? Aí, obviamente, a gente vai buscar o que a gente tem mais próximo na memória. No meu caso, foi o berrante, né? Tá certíssimo. Bacana, turma. Vamos seguir? Família dos instrumentos musicais de teclado. Simples, o músico pressiona teclas e essas controlam o mecanismo que produz sons. Exemplo, piano, cravo, órgão. E eu trouxe outro videozinho, hoje eu estou cheio de amostras, que hoje eu preferi fazer com que a gente mais escutasse e visse do que a gente falasse. Vamos lá? Simples, o músico pressiona teclas e visse do que a gente mais escutasse e visse do que a gente mais escutasse. O músico pressiona teclas e visse do que a gente mais escutasse e visse do que a gente mais escutasse. O músico pressiona teclas e visse do que a gente mais escutasse. Então, nós pudemos ver aí que vocês puderam ver os instrumentos da família de percussão, que é aquele que eu preciso bater nele ou agitar para eu conseguir emitir esse som. Como, por exemplo, o xilofone, o xocalho, o bumbo, a bateria, são instrumentos de percussão, da família de percussão. Os instrumentos da família de corda, em que eu preciso tocar na corda ou percutir, ou apertar, flexionar a corda, para que ele emita o som. E os instrumentos de sopro, como a flauta, violino ou até esse instrumento aborígene que a professora mostra em um vídeo, em que eu preciso soprar para que ele emita sons. Os instrumentos de sopro são divididos entre madeira e metal. Os maiores são chamados de sopro de metal. Os menores, como a flauta, o flaninete, sopro de madeira, porque antigamente eles eram feitos de madeira, porém hoje em dia todos são feitos de metais. E os instrumentos da família dos teclados, que aí seria como esse, por exemplo, que se você reparar que ele está cheio de botõezinhos aqui em cima, este piano não é um piano convencional, não é um piano normal, acústico. Este é um piano elétrico. Então, para ser da família dos teclados e não especificamente da família das cordas, porque o piano é da família das cordas, só que são cordas percutidas, onde eu tenho que apertar as teclas para que elas se movimentem. Agora, no caso dos teclados, já seria você apertar teclas, como um órgão, como um clavo, como um piano, e se ele for elétrico, aí ele vai entrar apenas na parte do teclado mesmo, não vai entrar como na parte das cordas, porque aí ele não vai ter as cordinhas lá dentro. Agora, se ele for acústico, ele fica na família das cordas percutidas, tá bom? Só para lembrar que o piano tem essa diversidade aí. Então, são as famílias da percussão, as famílias de sopro, as famílias de corda. Aí, esse vídeozinho, esse próximo vídeozinho, ele é bem mais infantil, só que eu gostaria que vocês assistissem para ouvir os sons dos instrumentos, tá? Então, ele vai mostrar aí os sons dos instrumentos musicais para vocês, tá bom? Dessas famílias que a gente está aprendendo. Então, vamos ouvir só por causa dos sons dos instrumentos. O violão é um instrumento de seis cordas. É muito útil. Vamos lá! Quer saber mais sobre eles? Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de corda. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos dessa família têm várias cordas. Cada uma tem um som diferente, diferentes notas musicais. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de corda? Vamos lá! O violão é um instrumento de seis cordas. É muito utilizado na música flamenca, na bosta nova e no fado. Este é o som que ele tem. A guitarra é muito utilizada no rock. Escute o som dela. Uau! Eu adoro esse som! O violino tem quatro cordas. Ele é apoiado no queixo e é tocado passando o arco nas cordas. Você escutou o som que ele tem? É muito tranquilo e agradável. O violoncelo é um instrumento da família do violino e também é tocado com um arco. Vocês querem escutar? Que som mais lindo! O ukulele é como um violão pequeno, de quatro cordas. No Havaí, este instrumento acompanha a dança hula. Vocês sabem como é o som dele? Tem um som incrível! A harpa tem trinta e nove cordas e se toca com os dedos. Silêncio! Vamos escutar! O piano é uma exceção. Tem duzentos e trinta cordas no seu interior. Quando apertamos as teclas, ativamos martelos que batem nestas cordas, fazendo com que imitam sons. É um dos instrumentos mais importantes e também é considerado um instrumento de percussão. Uau! Eu quero aprender a tocar piano assim! Vamos revisar os instrumentos de percussão. Vamos revisar os instrumentos de corda que aprendemos. Violão. Guitarra. Violino. Violoncelo. Ukulele. Arpa. Piano. Genial! Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de sopro. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos dessa família precisam de ar para poderem emitir sons. Eles se dividem em dois tipos. Os que são feitos de madeira e os que são feitos de metal. Agora eu vou mostrar para vocês quais são. A flauta transversal é um instrumento que pode ser feito de ouro ou de prata. Antigamente ela era feita de madeira. Por isso pertence à família de sopro madeira. Este é o som dela. O clarinete é um instrumento de sopro madeira. Vocês sabiam que ele é muito usado no jazz? O clarinete é um instrumento de sopro metal. Antigamente era utilizado para avisar que os reis estavam entrando no palácio. Atenção, atenção! Aqui está o som dele. O clarinete é um instrumento de sopro metal. O clarinete é um instrumento de sopro metal. O saxofone é um instrumento de vento madeira. É muito utilizado no jazz, pois tem um som relaxado. Shhh! Escutem o som. Eu quero aprender a tocar saxofone e me tornar uma estrela do jazz! Shhh! O trombone é um instrumento de vento madeira. Para mudar de nota, tem uma vara que se move para frente e para trás. Que som mais bonito! A tuba é o maior instrumento de vento metal, por isso é o mais grave. Silêncio! Shhh! Vamos escutar o som dela. Que legal! Adoro esse som! Vamos revisar os instrumentos que nós aprendemos. Flauta transversal. Clarinete. Trompete. Saxofone. Trombone. Tuba. Genial! Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de percussão. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos de percussão emitem sons quando damos pequenas batidas com as mãos ou com as baquetas. Eles são distintos entre si e vêm de países muito diferentes. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de percussão? Vamos começar! A bateria é um instrumento formado pela caixa, o bumbo e os pratos. É muito usada no rock. Vamos escutar o som dela. O tambor é um instrumento com uma pele esticada, na qual batemos para fazer diferentes ritmos. O tambor vem das tribos africanas. Escutem o som. O xilofone é um instrumento com lâminas. Se você bater nelas, cada uma tem uma nota diferente. Você escutou o som? É muito tranquilo e agradável. Os pratos são dois ciclos de metal planos. Ouvimos o som que fazem quando batemos um prato no outro. Agora vamos escutar o som deles. Bravo! As maracas costumam ser tocadas de duas em duas. São muito utilizadas na música com ritmos latinos. Este instrumento nasceu entre a Venezuela e a Colômbia. Maracas! Ação! Tem um som genial! Este instrumento tem este nome por causa da sua forma. Para que o som saia bonito, você deve segurá-lo somente com os dedos. Escutem o som. Vamos revisar os instrumentos de percussão que aprendemos. Bateria! Tambor! Xilofone! Pratos! Maracas! Triângulo! Genial! Bem, apesar de ser bem infantil esse vídeo, mas vocês viram que ele mostra o som de todos os instrumentos das três grandes famílias, né? Que são percussão, corda e sopro, tá? Então, nós falamos sobre as famílias dos instrumentos musicais e nós também falamos sobre a anotação musical. O que seria a anotação musical? O que seria a anotação musical? As partituras musicais, né? É você fazer o registro das partituras musicais, registro de uma música através de uma partitura musical. Aí nós vimos, a semana passada, que você tem que ter as pautas, que são aquelas linhas, você tem que ter as notas, as notas musicais, do Ré, Mifá, Sol, Lá, Cidó, tem o local certo, que ela fica de acordo com a duração do som, de acordo com a altura e tudo mais. E aí vocês viram também que existe não apenas as partituras convencionais, que são essas partituras aqui, como essa aqui, da asa branca, existem as partituras convencionais, como essa, e existem as partituras não convencionais, como essas que utilizam símbolos, e uma legenda depois para você saber o que você tem que fazer em cada símbolo deste que está aqui em cima. Então, vocês viram também a notação musical. Agora, eu vou colocar para vocês o livro, para vocês abrirem para mim, que agora nós vamos entrar, falar um pouco mais sobre o Holodun, tá? Então, vocês vão abrir para mim na página 160. Então, peguem aí o livro de vocês, até que eu estou colocando aqui, para vocês verem, e vamos aí na página 160. Olha só. Na página 160 está falando, né? Mais perto do Holodun. Como vimos, o Bloco Afro-Holodun nasceu em 1979, no bairro do Pelourinho, em Salvador, na Bahia, e rapidamente alcançou o grande sucesso. Em 83, o local onde os integrantes do Bloco se encontravam, se transformou em um centro cultural, chamado a Casa do Holodun. Lá, até hoje, acontecem palestras e exposições de arte. Em 84, o Bloco Afro-Holodun institucionalizou-se, se transformando no Grupo Cultural Holodun, que, por ter participação ativa no movimento negro brasileiro, transformou-se em uma das instituições mais respeitadas do segmento da luta contra a discriminação racial. Aí, aqui a foto, né? Lá, do Bloco Holodun. Nessa época, também foi inaugurada a Escola Criativa Holodun. Nela, os alunos tinham aula de percussão, dança afro... Só um minutinho, meninos, deixa eu desligar. Aí. Percussão, dança afro, canto coral, informática, entre outros. Esses cursos possibilitam a inclusão social e digital dos estudantes, ao mesmo tempo que valorizam a cultura afro-brasileira. Então, assim, por mais que essa escola, né? Essa escola criativa do Holodun, por mais que ela está voltada para cursos de expressão artística, como dança, percussão, né? Música e canto, além de informática e outros cursos preparatórios, ela está sempre preocupada com a valorização da cultura afro-brasileira, com a valorização do movimento negro e a luta contra a discriminação racial. Aí embaixo está falando assim. Por isso, mais que um bloco de carnaval, o Holodun se tornou um projeto social e político. Com a iniciativa em áreas, em várias áreas, inclusive a educativa, por conta do protagonismo e da sua ação cultural dos moradores do Pelourinho, seu bairro tornou-se um importante centro cultural para a cidade de Salvador. O Holodun Mirim é um dos resultados desses projetos políticos sociais. é formado por crianças e adolescentes que fazem parte da escola criativa. Para integrar o grupo, é preciso ter entre 7 e 16 anos, estar matriculado numa escola pública ou privada, e ter um bom rendimento escolar. Atualmente, o grupo é formado por mais de 200 integrantes que tocam instrumentos de percussão e dançam, principalmente samba reggae. Então, hoje em dia, esse grupo, esse projeto, o Holodun Mirim, atende mais de 200 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos, ensinando os instrumentos de percussão e algumas danças, como samba reggae. O Holodun Mirim desfila todos os anos e se preocupa em transmitir mensagens significativas para o público, como temas relacionados às lendas africanas e às versões infantis do bloco afro-mirim adulto. É como se fosse igual ao bloco adulto, só que composto ali por adolescentes, crianças e adolescentes. O Holodun foi também um dos primeiros blocos afro de Salvador a promover a inclusão das mulheres entre os instrumentistas de sua bateria. Porque realmente, no início, eram apenas homens com os instrumentos de percussão. Não era comum uma mulher tocando um instrumento de percussão. Tanto nos blocos lá de Salvador, na Bahia, como, por exemplo, nas escolas de samba do Rio de Janeiro, era muito incomum uma mulher com instrumento de percussão. Isso vem mudando nos últimos anos e o bloco Holodun foi primeiro nisso, foi pioneiro nisso aqui no Brasil, em deixar mulheres participarem também como instrumentistas de percussão. Mas com o apoio de Antônio Luiz Alves de Souza, mais conhecido como Neguinho do Samba, um dos fundadores do Holodun, foi criada no início da década de 90, a Banda Adita. Primeiro bloco afro formado só por mulheres. Logo, o próprio Holodun passou a ter mulheres no seu conjunto musical. Tanto o grupo infantil como o adulto, usam as mesmas cores e as suas roupas na personalização dos instrumentos. Então, as cores, elas representam as cores da Jamaica, já que eles gostam muito do samba reggae. Então, eles utilizam as cores da bandeira da Jamaica, que são o verde, o vermelho, o amarelo e o preto. Aí aqui, saiba mais. O Pelourinho localiza-se no Centro Histórico de Salvador, e formam um conjunto arquitetônico representativo em um período conhecido como Barroco Brasileiro. Vocês deveriam ter aprendido ano passado a parte do Barroco no Brasil, que é esse estilo de arte em que tem, também chamado de arte colonial, porque foi na época do Brasil colonial, Brasil colônia, que é esse tipo de arte que tem esses casarões, quase sempre de dois andares, com esses detalhes em volta das janelas, detalhes em volta das portas. Então, eles são bem enfeitados. O Centro Histórico de Salvador, ele é considerado um patrimônio cultural material brasileiro, ou seja, ele deve ser preservado, com esses imóveis antigos, eles devem ser preservados, para que as futuras gerações tenham conhecimento de como era a arquitetura na época, por exemplo, na época colonial, na época do Barroco no Brasil. Então, mais ou menos, do século XVI até o início do século XX, que foi uma região habitada por famílias mais ricas da cidade, passando depois a ser ocupadas por famílias menos abastadas. Era também um lugar onde os africanos escravizados eram castigados, guardando, por isso, uma memória da escravidão. O bairro está incluso desde 1985 como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas no Brasil, que é a Unesco. Quem fala se aquele patrimônio... Patrimônio é algo que é da gente, né? Para ele se tornar, esse patrimônio pode ser público ou privado. Público seria de todos, privado seria só meu, particular. Agora, para ele se tornar um patrimônio cultural, ele tem que fazer parte da história, ele tem que fazer parte das tradições, da cultura de um povo. Ele tem que ser representativo para esse povo. No caso do Pelourinho, Salvador foi a primeira capital do Brasil, Então, tem essa parte da memória da escravidão, da época da colonização, o estilo arquitetônico ser o estilo do barroco brasileiro. Então, tudo isso influenciou para que, em 1985, todo esse bairro, todo esse centro histórico fosse reconhecido como patrimônio mundial, não só cultural brasileiro, mas sim mundial. Então, patrimônio cultural material, que vai ter a ver até com a tarefa de hoje de vocês, eu vou pedir para vocês pesquisarem o que é patrimônio cultural material e o que é patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural imaterial nós vamos falar um pouco mais nas nossas próximas aulas. Patrimônio material seriam prédios, edifícios, documentos, quadros, objetos, ou seja, coisas materiais, coisas que eu posso pegar, que eu posso, né, podem ser móveis ou imóveis, por exemplo, um quadro é móvel, eu posso pegar ele de uma casa e levar para outra. Uma casa, um prédio, ele é imóvel, ele vai ficar ali para sempre. Então, esses patrimônios, eles foram significativos, eles fazem parte da cultura daquele povo e por isso ele acaba sendo considerado como patrimônio cultural material. Então, eu até gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo, sabe, assim, puxar uma setinha aqui na imagem, poderia colocar exemplo de patrimônio cultural material, tá? Aí depois, no entanto, até a década de 1980, estava em péssimas condições, causadas pelo efeito da degradação do tempo e do descaso dos governantes. A partir da união dos moradores e de um plano de governo, com incentivo do Holodum, mudanças passaram a ocorrer no local, em um processo constante de revitalização. Então, olha, estava, as casas estavam abandonadas, degradadas, caindo, e aí eles foram revitalizando aos poucos, tá vendo? Essa de 2010 já mostra um pouco, né? Não tudo revitalizado, esse lado estava revitalizado, esse não. Aí depois, em 2017, já estava todo revitalizado, todo reformadinho, todo pintadinho, coloridinho, bonito, como uma forma de preservação do patrimônio cultural brasileiro, né, desse resgate aí do barroco no Brasil, da época da arte colonial, tá? Aí, depois, em 1990, além dos blocos afro, adulto e infantil, nasceu o Bando, Bando de Teatro Holodum, que é um grupo teatral formado por atores negros da comunidade do Pelourinho. Com o passar dos anos, o bando se desvinculou do bloco e passou a funcionar no Teatro Vila Velha, no bairro de Campo Grande, em Salvador. Graças à ocupação do grupo, o espaço também foi revitalizado, e em 1904 começou a ser reformado, e em 19... Desculpa, em 1994. E em 1998 foi reinaugurado. Aí aqui uma foto, ó, do grupo, do teatro, de Teatro Holodum. O Lázaro Ramos já fez parte do grupo do Teatro Holodum. O Wagner Moura e vários outros atores famosos, né, fizeram parte, começaram a sua carreira estudando no grupo de Teatro Holodum, tá? Então, ele é muito importante para a comunidade. Outras obras aí do Holodum, né? Além dos trabalhos para os desfiles de carnaval, o Holodum participou de iniciativas com importantes artistas. O Holodum, ele já fez, né, participações especiais em vários clipes, como, por exemplo, do Michael Jackson, que provavelmente vocês já devem ter assistido. Né? Se vocês não assistiram, é só colocar no Google o Holodum com Michael Jackson, que já aparece. Se vocês quiserem, vocês puderem, depois vocês veem. Também fez, né, com o Paul Simon, o jamaicano Jim Griffith, que é esse daqui do... Aqui de baixo da foto, esse, e esse é o Paul Simon. O cantor e compositor Paul Simon teve contato com o Neguinho do Samba na década de 90. O Neguinho foi um dos diretores do Holodum por muitos anos. Né? Esse aqui é o Paul Simon, esse aqui é o Neguinho do Samba. Além de atuar como mestre de bateria, é atribuído a ele a criação do ritmo samba-regue. Juntos, Paul Simon e o Holodum compuseram a canção The Overskint, que faz parte do disco. Ai, gente, eu não vou saber ler tudo isso aqui, vocês sabem, que vocês sabem inglês melhor que eu. E a música foi gravada no Pelourinho e entre os assuntos ela fala sobre o processo de envelhecimento. Então, se vocês quiserem depois colocar, por favor, coloquem aí, além, é claro, né, da tarefa que eu vou pedir para vocês pesquisarem. O que é patrimônio cultural material? O que é patrimônio cultural material? Pesquisem esse clipe, né? Pesquisem essa música, essa canção, para vocês ouvirem ela também. O outro videoclipe que eu também gostaria que vocês pesquisassem é esse, né, do Michael Jackson. Só colocar, não precisa nem colocar a música, o nome da música, né? Se você colocar Holodum e Michael Jackson, já aparece. Esse clipe que foi feito lá, né, na gravação, no Morro da Marta, no Rio de Janeiro, foi na favela do Rio de Janeiro, que eles gravaram, e estava o grupo Holodum tocando com o Michael Jackson. Bom, eu gostaria que também, depois vocês pulassem essa página aqui, porque essas páginas vamos falar nas próximas semanas, eu gostaria que vocês lessem um pouco mais sobre o bando de teatro Holodum, tá? Então, eu gostaria que agora, que a nossa aula vai finalizar, nossa aula de arte finalizar, que vocês leem, peguem a página 168 e 169 e façam a leitura, por favor, para vocês saberem aí um pouco mais sobre o bando do teatro Holodum, certo? Bom, então, marcaram aí. Aí agora, essas partes aqui, dos ritmos afro-brasileiros, nós vamos tratar na nossa próxima aula, quando a gente for falar de patrimônios imateriais, tá bom? Bem, então, lembrando, tarefa, pesquisar. O que é patrimônio cultural material e o que é patrimônio cultural imaterial, certo? Bem, a nossa aula de arte, ela fica por aqui. O que é patrimônio cultural? 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 O que é patrimônio cultural?